Oi amores, o vídeo de hoje é o que? É resenha, resenha sim, sabe de quem? Desse produto aqui ó, babado Que é o lama negra da escala gente, é babado e é barato, o que a gente quer mais? Nada Eu decidi hidratar o meu cabelo com ele hoje, eu já venho usando pra eu falar pra vocês o que eu achei desse produto E hoje eu resolvi gravar e filmar pra vocês nesse estilo de vlogzinho, espero que vocês gostem Pra começar eu já lavei meu cabelo com o shampoo da Detox, da Trissime, que eu tenho amado essa linha Detox E agora eu vou usar esse creme aqui e vamos ver né, qual vai ser o resultado disso Amores, eu começo dividindo o meu cabelo, na verdade assim, bem aleatoriamente, eu costumo pegar mechas média E olha, uma coisa que eu noto no meu cabelo assim que eu aplico gente, é que ele deixa o cabelo mega espelhado E isso, em todas as vezes que eu utilizei esse produto ficou assim E eu já fico super ansiosa pra depois ver o resultado Mas aí eu não vou dar spoiler, no final do vídeo eu vou contar pra vocês O produto, ele tem essa coloração, tá vendo? Ele é uma cor preta, mas não é aquela cor mega extremamente preta Porque ó, eu pego um pouquinho aqui e eu passo e ó, vai ficando branca Então ele não vai tonalizar seu cabelo, se você busca isso, você não vai ter Tá vendo? Porque ele não tonaliza seu cabelo Mas eu comprei realmente, era pra deixar meu cabelo mais pretinho Porém, não é a finalidade dele E a consistência dele, gente, é uma consistência que eu até gosto Eu não gosto daquele creme muito grosso e nem muito molengo, ó Esse aqui é uma consistência homogênea, né? Cremosa, normal Nem muito molengo, nem muito durinho Por sinal, eu gosto O cheiro, eu gosto do cheiro dele É um cheiro docinho Eu não tenho nada contra cheiro Aliás, eu não sou nem muito enjoada pra cheiro Mas esse cheiro não fica no cabelo Depois que eu finalizo ele Ó, meu cabelo tava lavado só com shampoo E assim que eu aplico, ó Já dá uma Uma desmaiada no meu cabelo Ele já começa a desembaraçar mesmo Eu não gosto de desembaraçar meu cabelo antes Porque, né, gente, cabelo molhado tem a facilidade muito grande de quebrar Então eu prefiro aplicar a máscara e depois desembaraçar Depois vem com o pente A máscara, amores, tem a função de deixar o cabelo macio E com bastante brilho Vamos ver se ela realmente cumpre o que ela promete E aí eu vou aplicando assim o cabelo inteiro Sem muito mistério Então o cop, gente, ela tem... Ela diz aqui que ela tem uma ação de 3 minutos Então o mínimo que você tem que ficar com essa máscara são 3 minutos Se você não tiver muito tempo pra hidratar meu cabelo É bacana você comprar essa máscara E também, se você quiser potencializar mais, né Você deixa 15 minutos, que é o que eu vou deixar hoje Porque, né, eu tenho tempo O que é interessante nessa máscara, gente É que ela contém um carvão ativado Então ela absorve o excesso de oleosidade E ajuda a remover as células mortas do couro cabeludo Então se você tiver o cabelo bastante oleoso E geralmente você não costuma fazer coque assim Porque se encostar na raiz É certo que o cabelo vai ficar oleoso Essa máscara diz que vai eliminar um pouquinho Esse excesso de oleosidade Então é bacana se o cabelo for oleoso Você testar ela E é isso, amores Eu vou esperar aqui uns 15 minutos E eu trago o resultado pra vocês Bom, amores Eu aguardei os 15 minutinhos Enxaguei meu cabelo Esperei secar um pouco naturalmente Depois eu só venho com um jato de secador Com aquele jato quente Pra secar mesmo, terminar de secar E alinhar mais os fios Que agora eu tô dando um tempinho de chapinha E olha gente Esse foi o resultado sem chapinha Gente, olha o brilho disso Sem chapinha Sério Sempre quando eu uso essa máscara Meu cabelo fica extremamente soltinho Do jeito que eu amo E tá bem brilhoso Pra mim a máscara aqui já deixa o meu cabelo brilhoso Já ganhou meu coração Eu já compraria novamente Só pelo brilho que ela deixa no meu cabelo Em relação à máscara em si A tonalização dela não funciona Então se você comprou ela Na intenção de deixar seu cabelo mais escuro Esquece que isso não vai acontecer Mas ela é uma máscara baratinha Então vale super a pena você ter em casa Quando seu cabelo tá mais opaco Você quer dar um tchan nele Então usa essa máscara gente Que eu tô assim Amando demais E foi isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui embaixo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau